Bonjour Brasil, esse é mais um vídeo do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris, eu sou Leandro Dias e hoje eu estou dando uma dica para vocês Muito, muito legal, muito importante, que é essa farmácia aqui, mas como assim Leandro? Você vai dar uma dica de uma farmácia? O que essa farmácia tem de especial? Gente, os preços, simplesmente os preços Olha, é nesse prédio aqui todinho, estou em Saint-Germain-de-Pé, certo? Essa farmácia é muito famosa entre os brasileiros e pessoas do mundo todo vêm, é uma farmácia especial por conta dos preços mesmo, certo? Se chama City Pharma, City Pharma Eu estou aqui no bairro de Saint-Germain-de-Pé, aqui eu tenho a linha 10 de metrô, que vem para cá, que se chama Mabilon E tem a linha 4, que é Saint-Germain-de-Pé, tá certo? Essas duas linhas de metrô vêm perto aqui da City Pharma Gente, olha lá o movimento, né? Eu já estou fazendo até mais vídeo aqui fora, que eu sei que lá vai ficar lotado São dois andares, certo? E vocês vão comprar artigos de beleza, muita coisa, que aí no Brasil normalmente é caro Coisas de marca, marca boa, certo? Por exemplo, hidratantes, água termal, enfim, uma série de produtos que normalmente vocês compram em farmácia Aqui na City Pharma vocês vão ter um preço muito, muito especial Vários clientes já me comentaram e na verdade, assim, eles falam Leandro, compensa demais, né? Eu tive uma cliente ontem, nossa, ela quase comprou a farmácia inteira, sabe? Quase está compensando vir para Paris só por conta dessa farmácia A pessoa já faz o estoque do ano e já fica ali com os produtos e faz a viagem a Paris Curte a Paris, faz um ensaio ainda comigo e vem comprar esses produtos aí da City Pharma Então eu vou tentar filmar um pouquinho lá dentro agora, eu sei que vai ser difícil Mas eu vou tentar mostrar algumas coisas para vocês, tá certo? Mas aqui tem muito essa promoção também de você levar dois produtos pelo preço de um Tem ainda tax free, enfim, no final das contas, né? Parece que tem um desconto também de 20% na compra total Enfim, no final sempre você vai sair muito satisfeito aí com a City Pharma, ok? Então vamos lá, vamos acompanhar lá dentro comigo, vamos ver se eu consigo fazer algumas imagens lá, vamos lá Aqui esse shampoo, eu não sei geralmente esses valores no Brasil, olha Mas eu sei que é caro isso no Brasil Mais água termal, eu não vou poder filmar muito mesmo, tem muitos funcionários Mas deu para vocês terem uma ideia, gente, eu estou impressionado com o movimento, a quantidade de gente e os preços Mais um pouco os preços Mais um pouco os preços Bom pessoal, então vocês viram aí, eu mostrei alguns preços, algumas coisas Gente, foi muito difícil filmar lá dentro Porque a cada três clientes tem um vendedor É impressionante, o lugar é muito apertado, muito pequeno Mas vale muito a pena, muito mesmo Olha quando eu falo assim Gente, é demais, viu? Os preços são muito bons Mas não é à toa que fica cheio não Todo mundo sai ali, todo mundo sai com a sacolinha Sabe? Dá fila na porta Eu não sei como é que eles ainda não pegaram um lugar maior, né? Precisava de um lugar maior aí, viu? Mas fica a dica, a grande dica Vem para Paris E também uma outra dica importante Venham na parte da manhã Agora está a tarde, lotado Conversei com a vendedora Ela disse que na parte da manhã É mais vazio E também tem alguns vendedores que falam português Legal, hein? Então gente, a dica do dia A dica da viagem de vocês Querem economizar Produtos de beleza Produtos de detox Água termal Cremes Sabe? Antidade Aquelas coisas todas Tem até produto dietético Muito, muito legal Vale muito a pena Tá bom? Pessoal, então é isso Compartilhem Curtam Sigam o meu canal Esse é o canal com as maiores Mais importantes dicas de Paris Eu tenho certeza que vocês não vão encontrar outro melhor Do que o meu canal aqui Então fiquem comigo Me dá um apoio Que eu vou fazendo cada vez mais vídeos pra vocês Dá aquele like aí Valeu, até o próximo vídeo Tchau, tchau